Pelo trabalho tão importante que vem desempenhando e que nos orgulha na sua batalha incansável por uma defensoria mais justa e melhor para todos. E dizer a doutora Maria do Céu, que explanou muito bem nesse momento também, e que estamos juntas, Maria do Céu, não me furto de levar até o governador. Vamos juntos, sim. Já conversei aqui com a doutora Madalena, já até já recebi dela um relatório como se encontra a defensoria pública no estado da Paraíba e possamos juntas conversar, porque é mais do que justo. Não se pode trabalhar com um orçamento diante de tantas categorias quando nós sabemos que a maioria da nossa população é pobreza, é sofrimento. Nós estamos no mundo da invisibilidade das mulheres. Nós estamos no mundo da violência contra a mulher. Nós estamos no mundo do feminicídio, da misoginia, do machismo, do racismo. Então, diante de tantas injustiças, a defensoria dá fome, do desemprego. E se essas pessoas que são invisíveis e estão às margens do caminho, se não tiver um ponto de apoio, que é um dos, que é a defensoria pública, para onde correr? O rumo será para a droga, para o crime, para a favela, para a desorganização social. E eu acho que todos nós, como políticos, como seres humanos, homens e mulheres, não é só responsabilidade do político, mas também de todos nós. a preocupação tem que ser geral. Estamos juntos na luta para que isso, essas desigualdades e essas injustiças sociais, mas se torne pelo menos, pelo menos, suportável. Agora, quando a gente vê, assiste, olha, todos os dias na televisão. A televisão é como se fosse o Big Brother do sofrimento humano na nossa sociedade. Doutora Madalena. E todos nós, silenciosos, só admirando, só olhando, sem dar um passo. Só se lamenta, olha para o marido e faz, isso não pode existir. Aí olha para a filha e diz, minha filha, olha que coisa triste. Mas nós não queremos pessoas de olhar, nós queremos pessoas que hajam. Nós não queremos opiniões, nós queremos ideias. Ideias concretas para mudar o sistema, o sistema social, essa rede de injustiça que bate na nossa porta, que bate no nosso coração e que a gente não se atinge, nem se mexe. É todo mundo imobilizado pensando no meu eu, pensando na minha família. Se eu e meu filho e minha mulher estivermos bem, o mundo pode explodir. São tão poucas as pessoas que já fizeram uma reflexão por essa guerra, onde homens matando homens, como está lá o Hamas e Jerusalém. Será que uma religião, será que a posse da terra, será que o petróleo é mais importante do que vidas? Estamos assistindo, está aí todos os dias na televisão. Então, eu vou abraçar essa causa, já abracei. Doutora Madalena já sabe que eu já encaminhei da minha emenda, certo? Para ajudar e vou para o ano, já disse até para ela aqui baixinho, conversando, estive lá na defensoria. Vocês precisam ver. O prédio belíssimo, o lugar lindíssimo, mas totalmente deteriorado. Então, falta estrutura física, falta a estrutura humana para dar continuidade a esse trabalho de apoio a essas classes menos favorecidas. Que é esse o trabalho de vocês. É essa a luta de vocês. Será que é por ter esse trabalho tão importante na defensoria pública de ser voltado para as pessoas pobres, sofridas e oprimidas, que não têm visibilidade junto aos poderes? Vamos fazer uma interrogação. Será que se fosse o lugar onde os ricos e os poderosos se dirigissem, estaria também dessa forma, doutora Madalena? Mas é sempre assim. O pobre é sempre uma grande dificuldade. Vou fazer um requerimento, solicitar, e vocês duas estão aqui para que vocês possam me acompanhar. Vou convidar o deputado estadual também, Júnior Araújo, que também vai ter interesse nessa causa de vocês. Entendeu? Então, é mais uma força para juntos possamos ir ao governador com a defensoria e mostrar, abrir essa, esse, abrir, cortar na carne. Eu acho, eu como médica, eu acho que a coisa mais importante é o bisturi. É você abrir na carne e descobrir o que é que está, onde está e por que está. Dessa forma. Falta orçamento. Prioridade número um. Falta a mão de obra dos defensores. Cadê? Se todos os outros, tem quantos aqui que vocês falaram? Tem, onde foi aqui, doutora Madalena, que você me mostrou? As outras instituições têm, não sei quantos advogados, não sei quanto promotor, e a defensoria encolheu, não pode. 196, a defensoria. A gente está no nosso 93 já. Caiu mais. Ministério Público, 219. Tribunal de Justiça, 259. Nós não queremos que diminua, nem que deixe de crescer. Nós queremos que cresça o nosso também. É igualdade. Igualdade entre os poderes. É isso que está na Constituição. Então, vamos juntas. Vou levar essa pauta, vou marcar e pode acreditar. Você, Valdemar, que fez essa propositura aqui na cidade de Cajadeira, vai junto também. Nós vamos convidar para você ir. O presidente da Câmara, também, Heliberto, vai junto. Somos forças juntos, unidos. Trabalhando pela Defensoria Pública da Paraíba, da Defensoria Pública de João Pessoa. E vamos juntos trabalhar, trabalhar, trabalhar e acreditar. Vamos lutar. E vamos conseguir. Aplausos. 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 Aplausos.